Música 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 Eu não consigo porque eu não tenho conto aqui Música 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 Eu não vou achar ele sem ter. Por que você não pega esses trouxas? Calma aí, chat. Às vezes tem algum cara aqui, velho. Ele é piroca, ele é piroca, velho. Tem uma arma, tem uma arma. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Isso aqui é igual meus vídeos, né? Eu já tenho a noção, né? Tem um cara aqui, velho. Fica tranquilo. Ih, rapaz. Música de tensão aí, hein, editor? Pior que eu tô tenso também. Vocês param de me afobar aí, senão eu vou errar o tiro. Vou guardar a arma, né? Vou pegar a arma de novo. Ele cruzou no braço, caralho. Mano, olha que cara é filho da puta, mano. Esse cara é filho da puta demais, mano. Vamos dar a volta que é melhor ainda, pô. Se eu achar um aqui dando bobeira, já toma. Ele vai matar o morador, mano. Nossa. Nossa, tô dando nervoso agora, velho. Por aqui não tem ninguém. Tem matulinha. Isso é engraçado demais, cara. Tem matulinha. Isso é engraçado. Tá lá pra baixo, rapaziada. Mas peraí. Vamos olhar por aqui, vamos olhar por aqui. No rampa não, meu filho. Que favela grande da porra, velho. E aí, rapaz? Tem um barato bom pra vender, meu fruta? Sabe? Da hora legal. Deixa eu te falar, primeira vez que tu brotei no morro aí, Persilha. É? Já é? Entra lendo por aqui não, fechou? Ah, foi mal, cara. Eu vim aqui comprar uma parada, vocês estão vendendo? Lógico, lógico. Me segue aí que eu vou te mostrar o caminho. Beleza. Tá suave, é comprado aqui, mano. Não, vai na sua moto. Que paulo pleno, safado, vagabundo. Caramba, brilhou, brilhou, brilhou. Caramba, brilhou. Caramba, brilhou. Caramba, brilhou. Caramba, brilhou. Caramba, brilhou. Vítima, beleza? Opa! Eu eliminei a vítima aí, beleza? Caramba! Não deu tempo de tirar a foto, não, cara. Cara, o cara tava com rádio e eu fiz barulho, eu meti o bar lá mesmo. Eu vou esconder aqui de babaponte, aqui, ó. Você é maluco? Você é maluco? Vai lá pro QG lá, vai lá pro QG. O cara era malzinho, cara, o coitado do cara, cara. Era um inimigo, né? Chegou a cá, caralho, vem aqui, pega aquela no QG, pega de longe. Eu vou aí pegar, cara, essa arma aqui faz um barulhinho engraçado. E ela atira rápido pra caralho, meu filho. Tô indo aí no QG. Já é, eu vou lá também, só aqui na delegacia, eu tô indo aí. Beleza, valeu. Caradinho pro cara. Mano, esse cara é o melhor de todos, mano. Eu sou fã dele, não tem jeito, mano.